E aí, pessoal, aqui é o HamiltonBair, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Civilization VI, jogando com a Pérsia e batendo no Alexandre. Bom, muitas coisas pra gente fazer, né? Vamos mover aqui nossas unidades aqui pra baixo. Ah, eu tenho mais dois de movimento, por que eu não consigo mover? Ah, eu tô em guerra com o Calcid que eu não peguei ainda. Sério? É, não vale a pena eu atacar aqui, só vale pela experiência, na verdade, mas... De resto, não vale muito a pena. Você pode mover um pra cá e ganhar uma promoção. É, você tem quatro movimentos? Tá, move pra aí, passa o turno. Aqui, você pode... Vamos ver você primeiro. Você tem quatro movimentos, tá? Pra você mover aqui, aqui. Oh! Por que você não pode mover pra cá? É três de movimento, ué? Será que é quatro? Porque é três pra cruzar o rio, mais dois? Deve ser, né? Uma coisa assim. Bom, vou deixar vocês aqui embaixo. Pastor, não sei se eu movo... Não, acho que você fica aí, é melhor. Já você, eu tenho quase certeza que vai ter guerra ali. Vai ter treta, né? Então, vou deixar você curando. E bora passar. Tá, estão atacando aqui meus unidades, tô ganhando experiência, o que é ótimo. O humanismo tá chegando, a teoria científica vai virar agora. É, essa área aqui já vai cair. Tá, você vai ganhar promoção. É, você tem quatro movimentos? Move aqui e ataca. Bom, teoricamente, você pode pegar. Você também... Vamos atacar primeiro com o canhão de campo. Porque... Só pra garantir, né? Ah, bom, sei que não podia pegar. Tá, daí quem tiver promoção, a gente pega. Vou mover primeiro, né? O máximo possível. Pior que mover aqui, a gente vai acabar com os movimentos tão... Pega a defesa. Você pode vir pra cá. Vem dali. Você vem de cá. Vamos ver todo mundo pra frente, né? Tá, você vem pegar. Vem pra cá e ganha promoção. Você vem daqui. Você já moveu. Você também. Você... Vem pra cá, talvez seja... Não, vem pra cá é melhor. Já moveu. E eu acho que você também. Beleza. Bom, eita. Tá. Essa calcídica eu vou manter ela. Pra mim. Nós ganhamos umas promoções aí. Terminamos a teoria científica. Da hora a vida. Vamos pegar a economia. Seria uma boa. Principalmente se a gente pegar o Big Bang. Você faz o quê? Concede um brinquedo. Tá. Bom. Como eu acho que se a gente for atacado. Vai ser atacado aqui por baixo. Vamos mover as tropas mais ou menos aqui pra baixo. Pra poder... É... Tentar estar preparado pra isso. Passar a argada aqui. A gente pode fazer potala. Complexo de treinamento. Seria bacana. Alguma coisa que aumentasse minha habitação. Também seria muito bom. Tá difícil aqui. Mas vamos fazer um comerciante pra começar. Deixa eu ver aqui. As grandes pessoas. É... Eu vou pegar todas as importantes, eu acho. Inclusive um grande escritor também. Por incrível que pareça. Tá. É... Vamos pegar então mais unidade de combate. Canhão de campo. Na verdade, eu acho que seria interessante fazer um acampamento aqui. Tá. Vai. Já é coisa demais na fila pra fazer. Bom. Ah... Você... Vamos atacar primeiro aqui em cima, né? Pra gente pilhar alguns lugares aqui. Você consegue mover. Não. Pilha esse... Sério? Que não dá pra pilhar o mármore. Que saco. Clica direito. Obrigado. É... Não dá pra pilhar o mármore. Vem pra cá. Bom. Fica daí. Tá bom por enquanto. Gordião. Campo seria bom? Aqui também tá meio que sem habitação e sem serviço. Serviço no geral, acho que a gente tem aqui comercializar. Eu acho que vou fazer uma rodada de construtor. Ou talvez só de canhão de campo mesmo. Fazer aquele campo suprometido. Depois a gente faz outras coisas. Bom. Você pode... Tem sete movimentos. Vem pra cá. Que aí você pode curar. Próximo turno. Você... Caramba. Olha isso. Tanto que o cara pode mover. É... Vem pra cá. Vem pra cá. Colocar todo mundo ali na frente pra... Estar mais preparado, né? Bom. O senhor pode... Fazer umas zoeirinhas aí. Inclusive tem um scout ali com o acampamento bárbaro. Calcídica. Vamos consertar uns lugares. Apesar de que aqui tá... Ué, não tá ocupado? Ué. Que estranho. Será que é algum bônus da Pérsia? Ou do Ciro? Sei lá. Ah, nenhuma penalidade de produção em estados ocupados. Será que é isso? Peraí. Outra coisa. O que é penal... Declarar guerra surpresa. Apenas conto como guerra formal para contabilizar as penalidades de belicosidade e fadilha. Interessante. Bom, eu tenho mortais aqui. Eu queria muito subir ele de nível. Mas eu vou aguardar esse cara aqui. Tá. Vamos deixar ele sem nível mesmo. E é que... Eu tô em guerra com a City? Não, né? Certo. A Edwidge está exigindo coisas. Edwidge. Você não está em direito de exigir nada. Claro que por causa disso ela vai declarar guerra em mim. Mas é muito difícil ela entrar nesse funilamento total que o máscara vai fazer é destruir meu campus. Cara, tá todo mundo exigindo as coisas, né? Grofesta agora? Vou lá exigir coisas de vocês também. Ou melhor, vou lá e pego, né? Sentir a potência. Minha força militar já é praticamente a maior do mundo. Posso ter mais rotas comerciais? Faz isso porque eu acabei de fazer uma rota comercial, né? Quem é um de campo? Vamos pegar isso aqui. Bom, Alexandrópolis vai morrer em breve. Como eu faço aqui da melhor maneira possível? Aqui vai rolar uns... Uns fights. Tá, vem pra cá. Não sei se eu ataco a cidade ou se eu ataco aqui. Aqui. Vamos ver o máximo de unidades possível. E quem puder já atacar. Boa! Daí o resto a gente ataca pra ignorar a defesa. Tô quase atacando aqui... Com vocês dois pra matar e escavar logo. Você pode atacar. Acho que é porque tem... É... Ua, né? Se quem é um de campo também pode atacar. Eu acho que dá pra gente tomar essa cidade agora. Não, não dá. Ah, deu. Boa! E aí, obviamente... Bora atacar e matar esse cavaleiro. Nossa, não matou, velho. E o pior, agora que não matou... Não tem nada que eu possa fazer pra matar esse cara agora. Porque eu acho que não. É. Bom, você vem pra cá. Fica parado aí. Essa cidade eu vou pegar. Vou. Bora manter ela já. E já vamos mover direto ali pra baixo. Eu acho que... Não, não é a última cidade dele não. Ele tem alguma cidade pra cá também. Mas tá acabando, né? As cidades dele. Super tranquilamente. Você vem... Você pode ficar aí parado. Já que você não vai fazer diferença se você mover nesse turno ou não. Vem pra cá. Você fortifica. Tá, a gente tem pontos de grande artista agora. Pontos de grande engenheiro. Vamos pegar iluminismo. Mercantilista seria uma boa, mas... 100% de edificação de distrito de campos e 100% de ouro de distrito comercial. Isso é muito bom. Desses aqui, o que eu quero? Grande cientista eu já tô ganhando 18 por turno. Eu acho que eu não preciso disso. Grande engenheiro eu tô ganhando só 15. Talvez seja interessante pegar os grandes engenheiros. Grande mercador. Eu também vou pegar o próximo. Vamos ver aqui. Mantenção de unidade reduzida. Beleza. Resultado de pilhagem. Já não tem muita coisa pra pilhar. Vamos tirar. Ponto de grande engenheiro. Vamos deixar tirar... Tirar o ponto de grande cientista. Que eu não preciso. Não que eu não precise de grande cientista, né? Eu não preciso de... Dos pontos. Vamos pegar consultor recém-treinado. Porque aí a gente pode treinar alguns consultores extras aí. Que serão melhores. Bom, desculpa aí a barulheira, né? Mas vamos lá. Eu tava pensando aqui... Bom, em colocar os consultores, né? Pra ter aí esse bônus. Daí eu faço alguns consultores aí no reino. Porque eu tô com muita cidade nova. Outra coisa que seria boa seria... Serviço. Tem um negócio de serviço... É, mais um serviço pra unidade guarnecida. Ainda não substituiu pela outra. É... Cara, não tem muita coisa aqui que eu quero. Acho que eu vou pegar bônus de zona industrial. Pra gente ganhar produção aí. Mas, assim, não vai aumentar tanta produção no meu império. Só porque realmente não tem muitas opções pra mim no momento. Bom, eu vou continuar pegando bastante ouro em Auckland. Acho que Mascate também é uma boa. Mas vamos lá. Auckland parece uma... Uma boa cidade pra gente mandar. Claro, vamos bater nesses carinhas aqui imediatamente. E aqui é Alexandrópolis. Vamos consertar o campus. Começar consertando o campus, né? Tá com menos um de serviço. A habitação tá horrível. A construtora aqui... Pois é, aqui é um bom lugar pra comprar um construtor. Porque aqui eu pilhei uma coisa, não me engano. Não, eu pilhei... Pilei nada não, né? É, aqui não é um bom lugar pra pilhar... Pra comprar. Aí, é... Você tá ocupada. Parece. Estranho. Bom, vou comprar um... É, você não tá ocupada. Comprar um celeiro só pra você continuar crescendo. E vamos lá, vamos consertar o campus. Não vai ser tão... Útil não, mas... Whatever. Bom, as outras... Repreensíveis... Pensam que eu sou uma pessoa belicosa. Da onde eles tiram essa ideia, mano? Eu sou a pessoa... Mais pacífica do mundo. Não sou mais suzerano de Kumasi. Isso tem que mudar. Não que eu importe tanto com Kumasi, mas... É... É bom ser suzerano das cidades. Ainda mais Kumasi, que me dá bastante cultura e outras. Certo. Ah... Bora voltar. Ganhei uma... Pegar a defesa. É... Você vai fortificar. Todo mundo que puder move aí, chega lá na frente. Você também. Você, se puder chegar mais na frente ainda, é melhor. Você consegue chegar aqui? Beleza. Ótimo. Ixi, eu achei que a cidade era aqui. Eita, clique... Ataquei sem querer, velho. Isso, me custou um pouquinho de... De vida. Ah... Vamos pegar a força de ataque. Você... Vem pra cá. Movendo as unidades aí pra frente. Eita, você é um general da era medieval renascimento, mano. Devia estar aproveitando melhor aí seus bônus. Erros foram cometidos, como diria... Como é que é o nome daquela ladina lá do Hearthstone? Você consegue chegar aqui? Vamos usar o modo estratégico um pouquinho. Você vai... Você pode atualizar, né? 155 de ouro. Não. Vamos fortificar. Eu quero guardar dinheiro pro... Pro Big Bang. Ah... De cá, vamos mandar pra Auckland, velho. Não, vou mandar pra Antananariva, porque pelo menos dá algumas coisas a mais. É... Você vai atacar aqui de novo. Quintuxpa. A gente pode... Pegar... Palácio... Palácio Potala eu posso construir aonde? Olha, dá pra construir de lá. E o Palácio Potala me dá mais um espaço de política diplomática. Bom, não tá fazendo muita coisa mesmo? Então faz. E eu vou comprar um construtor aqui... Pra... Pra cortar essa árvore. Quem sabe melhorar alguma outra coisinha aí. Tá. Eu realmente preciso de serviço, né? De cá, tá na hora de consertar o mercado. Depois disso, já que vai durar só um turno. Vamos pegar a manhã d'água. E banco ou oficina? É, aqui tem bastante espaço pra pessoas. Então vamos de oficina... De banco. De banco ou de oficina que eu escolhi? Acho que foi... Foi oficina. Tá. Mosquiteiro foi atacado na unidade. Aqui embaixo, tudo. Construíram. Hagia Sofia. Estou de boa, não me preocupo. Hagia Sofia é... Uma maravilha que eu não tinha interesse. O Império Noruguês acabou nosso acordo com ele. A gente tava recebendo sal. Vamos ver se ele... Uai. Mas eu não me ouvi, foi no turno passado? Enfim. Vamos ver se ele consegue comercializar com a gente. Aê, embaixada residente. Boa. Vamos comercializar seda por... O que que você quer? Trufa 52 de ouro por turno? Você é louco? Guerra conjunta contra o Gandhi? Mano. What the fuck? Eu te dou trufa, incenso, café... E um ferro. Dois ferros. Não. Olha lá. É tipo ouro. Ó, 200 de ouro ele aceita. Como eu tô sofrendo aí por serviço, eu vou aceitar. Apesar de que não era uma coisa muito boa. Ô, você. Não temos interesse. O que que você me daria? O que que você exigiria? Pra me dar cacau? Incenso. Acho que incenso não vale muita coisa não. Talvez um pouco... Olha, também aceito por 200 de ouro. Ok, vamos ver o que que dá pra conseguir por outras coisas. Por exemplo, pelo cítrico. 200 de ouro por turno dá... É... Ao longo de 30 turnos daria... O que? 6 de ouro? Muito baixo, velho, o preço. Ah, não, mano. Tá, ainda... Pra cá. Você vai pegar esse cavalo. Você também. Tem arqueiro, velho. O cara tem arqueiro ainda e quer brigar. Bom, vamos pegar... Você. Você tem 5 de movimentos. Vamos ver pra essa colina. Consegue atacar. Você. Isso aqui é colina? Parece que não. Vamos ver aqui. Consegue atacar. É capaz dessas duas unidades minhas conseguirem tomar a Alexandria. Mas se não tomarem... É... Na verdade, dá pra fazer... Não, não dá por causa... Vem pra cá. É... É... Você não dá pra mover. Você consegue atacar aqui, mas não seria suficiente, não. Bom, fica daí. Vamos atacar com essas duas e vamos ver no que que dá. É... Não... Não matou? Ah... Eu também não vou mover com você, não. Vamos mover você pra baixo, mas não até lá, né? Ah, vai. Ataca, porque... Fazer o quê? Você pode... Bom, tem uma outra cidade aqui, né? Que eu vou ter que tomar também. Então, não, na verdade, sobe pra gente ajudar a defender a que esranca, né? Você também dorme aí no meio da batalha. Aqui eu posso pegar uma zona industrial, posso pegar campus pra me dar coisa pela universidade, pra me dar habitação pela universidade. Mas eu acho que eu vou comprar um... Vou fazer um consultor... Fazer um consultor pra fazer um monte de fazenda aqui também. E aí depois a gente pode fazer uma zona industrial, vamos ver o que que dá. É esse mosqueteiro, vamos mover pra zranca. Aqui a gente pode mandar pra Auckland. E pra... Vamos variar um pouquinho. Vamos mandar pra... Pra Índia? Não. Isso aqui é quem? Ah, é a minha cidade. Onze de ouro pra minha própria cidade? Na verdade, você vai pra lá e de lá você vai pra outro lugar. Porque essa cidade precisa de... De... De crescer, né? Cara, aqui é Austrália. É, eu vou mandar pra Antananarivo mesmo. Dá bastante ouro e eu tô de olho no... Aqui tem rio? Não, né? É, eu tô de olho no... Big Bang. Daí a gente vai dobrar nosso ouro. Cara, olha que bizarro, velho. Minha pontuação, quinhentos e onze. A Índia é a única que pode... Ah não, a Índia é a City, né? Foda em frente a frente comigo numa... Assim, questão de número, né? Porque vamos combinar... Questão de... De realmente ir pra guerra e fazer algum dano. Caldeiro novo foi atacado... É... Nada de muito sério, não. Eu posso matar você com isso. E aí vocês atacam a cidade pra tomar ela logo. Alexandreta. Alexandrópolis. Alexandria. Né? Só as cidades... Bem criativas no nome. Olha, terminei um monte de coisa. Tá. Tem umas cidades que não conseguem alimento. Aí é complicadinho. Aí. Charles Darwin. A gente pode pegar painéis da natureza aí. 100% ganho de edificações de ouro. Isso é uma boa. Eu acho que é bem melhor do que pegar rota comercial. Porque rota comercial tá me dando 24 de ouro. Se eu pegar esse aqui, eu acho que vai ser maior. Esse aqui, 100% de ciência, também é uma boa. E mais um de serviço em todos os estados, com pelo menos dois de sítios especializados. Eu vou colocar esse aqui... Eu vou colocar no lugar desse grande engenheiro. Porque, honestamente, tava ali só pra encher o saco. Encher política mesmo. Vamos lá, de mercantilismo. Eu nem vi se aumentou ou não, mas... Gosto de acreditar que aumentou. É... Vamos abrir isso aqui pra dar uma olhada. Cara, vamos de tática de cerco pra gente poder desbloquear essas coisas aqui. Senão a gente nunca vai progredir militarmente. Ah... Você pode... É, já tá na hora de você fazer um aqueduto, eu acho. Eu acho que aqui seria uma boa... E também seria uma boa fazer um construtor aí. Eu ainda tô com o negócio de construtor dois por... Tá, você ataca ali. Você pode atacar esse arqueiro e matar, eu espero. Na verdade, se você atacar, eu acho que você mata. É. Definitivamente. Bom, vamos primeiro bombardear a cidade e tomar ela com a unidade de corpo a corpo mais distante que eu tiver, que consegue chegar lá. No caso, vai ser você porque... Você ainda tá mais fraco também, que normal. Capturamos uma unidade, beleza. Bom, 60... Tá... Ué, esse mosqueteiro... Por que que ele tá sem movimento? Eu atualizei ele? Essa cidade aqui eu devia ter olhado um pouco melhor, mas... Ela tem um distrito só, eu vou devastar. Tô muito afim, não. É... Você vem... Bom, vamos lá, vamos... Vamos ver os pauzinhos. Você consegue atacar alguém? Consegue. Ah, sério? É porque aqui é um... Uma colina, né? Move ali, vamos lá, avançando, avançando, avançando. Você move pra cá. Apesar de que... Agora que eu pensei, essa unidade aqui talvez morra, porque vai receber ataque de muita coisa ao mesmo tempo. Você vem pra cá. Você pode atacar aqui... Nossa, velho, olha que coisa linda. Pior que não dá pra mover... Ninguém do caminho pra colocar essa aqui. Porque daria pra gente colocar... Daria pra gente atacar os dois, né? Bom, mata... É... Enfraquece essa aqui porque é melhor... Nessa situação que tem muita unidade por trás, é melhor uma unidade enfraquecida do que uma unidade... É... Porque matar uma unidade é chegar a uma nova e atacar com força. Ok. Bom, você... De qualquer forma, desce. Opa! Tá, o Charles Darwin. A gente tem que ativar ele do lado de Maravilhas Naturais. No caso aqui parece que é Galápago. E pra cá... É, aqui tá uma boa, hein? Isso aqui é o Pantanal? Grande barreira de coral. Tá, dá pra gente mover ele pra lá e ficar de boas. Você vai fortificar a... A Índia, pelo jeito, não vai fazer nada contra mim. Faça fazendas. Você... Mexe no vinho. Você mexe na pedra. Você... Vai pra onde tiver mais produção ou, na verdade, comida. Vai pra cá, o Cídica. Tá, é... Aqui eu vou fazer a arena pra dar... Pera aí, a arena é o primeiro, né? Mas de qualquer forma a gente faz a arena pra depois poder fazer zoológico. Aqui... Tô quase fazendo um centro comercial. E aqui a gente pode fazer... Fazer um porto, né? Pra ter, pelo menos, um porto. É... Você vem... Nossa, tem um... Carinha chato ali. Ah, falar nisso, eu devia dar uma olhada nas... Nas... O Alexandre quer fazer as pazes? Nope. Vou erradicar o Alexandre da face da terra. É... Ainda tem só anfípolis, né? Eu acho. Deixa eu fazer as pazes aqui. É... É... Não dá pra tomar nenhuma cidade. Significa que ele só tem uma cidade. Muito bem, muito bem. O que que esses caras da Noruega estão fazendo aqui? Eu só espero que... O pessoal não faça um gangbang e todo mundo me ataque de uma vez só, né? Seria bem chatinho isso. Ah... Tá. Senhora Bombar... Aí, acabou meus movimentos extras. Não é o fim do mundo, mas... É, eu acho que eu vou atacar aqui, viu? Com esse... Com esse... Na verdade, o ideal é eu recuar mesmo. Tô sendo ganancioso. Você tomou lugar... Ah, não. Acabou meus movimentos extras, ninjas. É, agora é a hora de... É... De medir, né? As... Os movimentos. Você vem pra cá. Você pode... Não. Tá, vamos lá. Vamos no que dá mesmo. E aí, quem tiver fraco, vamos fortificar e a gente toma... Daqui um pouquinho a gente toma... Essa cidade. Não tem problema, não. Igual aqui, né? Eu poderia ter atacado, mas... Melhor esperar. Nossa, eu ainda tenho essa cidade até hoje, velho. Terminou o canhão de campo. Faça... Você precisa crescer, né? Faz um construtor. Vamos fazer um monte de fazenda aí. E você vai focar em comida. Você pode... Dá uma passada pra cá. Você... Pode arrancar isso aqui. Seria uma boa. Fortifica. Aqui em Tárcel, já tem um complexo de treinamento? Não. Vamos fazer um. Vamos tirar do modo... Pois a gente já... Já viu coisa demais assim, né? Certo. É... Lá em cima, a SUSA, dá pra fazer um outro complexo de atendimento. Ou um centro comercial, que seria bacana. Acho que a zona industrial. Tem uns lugares interessantes de campos, mas minha ciência já tá muito alta. Centro comercial. Não é que já tá muito alta. Claro que poderia ser maior ainda. Mas se a gente for ver aqui em classificação mundial, minha ciência está em 255, segundo lugar tá com 91. 28 tecnologias contra 33. É uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Se eu for ver em demography... Ah, finalmente um... Diplomacy, né? É, demography... É, diplomas dá pra ver aí as maravilhas com esse mod da hora. Vamos lá, demographics. Eu ainda não sou o primeiro em produção, mas estamos chegando perto. É a Holanda, inclusive, hein? Hum, tenso. Força Militar, eu sou o terceiro, mas, né? Dá pra ver ali já. E a Macedônia, obviamente, é a última em tudo. Bom, galera, eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados pra MyCivilization aqui no canal. E até nosso próximo vídeo. Falou! É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí. Considere se inscrever se você ainda não é inscrito. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados pra você aqui na direita. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho